Agora nós vamos falar da vacina contra o HPV que vai estar disponível na rede pública de saúde a partir do ano que vem. A meta do governo é imunizar pelo menos 80% das meninas de 10 a 11 anos. O HPV, gente, tem mais de 100 tipos e alguns podem causar câncer. Quem vai produzir a vacina é o Instituto Butantan, em parceria com um laboratório particular. Quem fala com a gente ao vivo de lá é a repórter Patrícia Brinjel. Oi, Patrícia. Bom dia. Olá, Monalisa. Bom dia. Bom dia a todos. Essa vacina combate quatro tipos do vírus HIV que são os maiores causadores do câncer de colo de útero. Ela é muito eficaz, principalmente para quem ainda não começou a vida sexual, não teve contato algum com o vírus. Por isso, então, a escolha desse público-alvo, meninas de 10 e 11 anos. Essa vacina vai ser produzida aqui no Instituto Butantan de São Paulo, em parceria com um laboratório americano. É uma tecnologia nova, por isso a importância de estar chegando aqui no Brasil. Nós vamos conversar sobre essa inovação com o diretor do Butantan, Jorge Calil. Bom dia, diretor. O que significa para o Brasil importar essa tecnologia? Significa importar uma tecnologia de alta ponta. Realmente o limite do conhecimento que nós temos, porque nós conseguimos imitar a fabricação de um vírus, só que ele não é infectante, ele não causa doença. E com isso, nós causamos uma grande resposta imune, ou seja, as pessoas se respondem fortemente. Nós temos quatro tipos virais. Esses quatro tipos virais vão cobrir 70% dos vírus que causam câncer. E a nossa expectativa é, no futuro, incorporar uma outra vacina que já está em teste, em que haverá nove tipos virais. Aí a cobertura dos tipos que dão câncer chega a 95%. Inicialmente vão ser produzidas quantas vacinas? E quando realmente a população vai ter acesso a essas vacinas no posto de saúde? Essas vacinas terão acesso no posto de saúde já agora no mês de março. No entanto, nós ainda não vamos ter produzido a vacina aqui. Nós vamos ter, nós temos que importar a vacina, quase pronta, nós fazemos uma parte final aqui. E o processo de transferência tecnológica prevê que passo a passo a gente vai adquirindo os passos de trás para frente, até que a gente seja completamente independente. Como aconteceu recentemente no Butantan, quando nós fizemos a aquisição da tecnologia do vírus da influência. Ok, diretor. Muito obrigada. Monalisa, é com você. Obrigada, Patrícia. É super importante essa iniciativa de produzir a vacina contra o HPV aqui em São Paulo, porque esse é um assunto muito sério, novo até para algumas famílias, mas é importante demais conversar sobre isso. Obrigada, Patrícia.